Olá amigos, eu achei de bom ouvir-te informar melhor a situação da posição das estruturas no SketchUp e no Kirktea. Essa estrutura aqui, por exemplo, ela foi modelada dessa maneira, com essa parte aberta aqui, voltada para o eixo X. Então é essa parte aqui que será considerada frente, tanto pelo SketchUp, como pelo Kirktea. Então aqui será a frente. Então a gente vê aqui, por esse ícone aqui, que é o frontal, esse ícone aqui chamado de frontal. A gente clica nele e permanece aqui a frente. O outro ícone aqui, ele mostra o lado direito. Então ele vai mostrar esse lado aqui, o lado onde tem a plantinha. É o lado direito. Então olha, é justamente o lado direito. O outro lado, que não tem a plantinha, é o lado esquerdo. Então ele vai mostrar aqui, olha, esquerda. Aqui ele mostra a parte de trás. E aqui ele mostra a parte de cima. E aqui ele mostra uma figura isométrica. e a parte de baixo aqui ele não mostra, mas o SketchUp mostra. O Kirktea mostra. Indo lá para o Kirktea, Aqui no Kirktea então, esse ícone aqui, ele mostra a parte de frente. Então vamos ver, esse aqui por exemplo, vamos começar por esse. Ele vai mostrar a parte direita, que é justamente a parte da plantinha. Então clicou nele, olha, ele mostra a parte da plantinha. Esse outro ícone aqui, ele vai mostrar a parte esquerda. Que é o outro lado, que não tem a plantinha. Aqui ele mostra a parte de trás. Aqui ele mostra a parte da frente, que é essa aqui, a parte da frente. Aqui ele mostra a parte de baixo, olhando por baixo da estrutura. E aqui ele mostra o topo, por cima da estrutura. No teclado, no teclado, esse teclado, onde tem a tecla Num Lock. E é preciso a gente ter cuidado para a luzinha ficar acesa aqui. O número 2, o número 2 mostra a frente. O número 5 mostra a parte de trás. Então, 2 frente, 5 trás. O número 3 mostra a parte esquerda. O número 6 à direita. Então, 3 à esquerda, 6 à direita. O número 1 mostra a parte de cima e o número 4 a parte de baixo. Então, quando a gente começa a fazer os exercícios, né? Anota isso aqui. De repente, a gente decora. Bem, então era essa informação. Essa informação eu achei importante dar essa informação. Eu realmente, eu senti que houve a falta dessa informação. E eu acho que muita gente sabe, mas muita gente também não sabe. E aí está a informação, né? Então, um abraço e até outro encontro da gente, né? Não é? E aí Obrigado.